Conheça o telefone com o fio TC60ID da Intelbras. Com design moderno, o TC60ID possui identificador de chamadas, viva voz com ajuste de volume, display luminoso e LED para sinalização de chamadas. Um telefone que oferece tudo o que as pessoas precisam para facilitar o dia a dia em casa ou no trabalho. O TC60ID pode ser usado na mesa ou parede. Possui registro de chamadas e garantia de assistência técnica em todo o Brasil. TC60ID. Completo para sua casa. Confiável para o seu escritório.